Essa foi a primeira a me quebrar Quem me remendou, fingiu que me amou só pra me abandonar Tá difícil de eu me sustentar Jota me curou, mas eu vacilei e ela não vai voltar Ai ai, estou aqui mais um dia No olhar sanguinário do Elisanzia Vou explodir esse carro porque eu não gosto dele Isso aí, rapá Ai, gente, não estou gostando mais do Elisanzia Eu queria um carro novo, gente Eu queria só um carro novo, só isso que eu queria, gente Estou triste aqui, queria ter um carro bem da hora, tá ligado? Gente! Mulher! Moça, come aí a bala? Bala! Toma! Tô louco, gente Era isso mesmo que eu queria Era isso mesmo que eu queria Ó, 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 ó Skuta, 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 skuta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É isso mesmo que vocês estão vendo, rapaziada Mais um modzinho aí De carro pra nós É o Los Angeles Crimes Quem tá fazendo esses mods aí, rapaziada? É o Demi, tá? O cara que Que tá continuando, né? O único do Meu Deus do céu Buguei tudo aqui Um dos únicos modders que está continuando, né? Aí a saga dos mods Pro Los Angeles Crimes Ele que tá mantendo Digam assim, o jogo ainda é Vivo Nossa Senhora Já explodi tudo aqui Eu queria mostrar a explosão no final Mas aí vocês já viram Aí, né? Como é que tá a explosão E esse carro aqui substitui O Supra, tá, rapaziada? Bem bacaninha Eu acho que esse carro aqui ficou bem da hora Bem modelado e tal O Demi Geralmente ele faz uns mods bem bacanas também Com umas modelagens bem Bem feitinhas, né? Tem uns bugs aqui como a gente pode ver O volante tá flutuando Mas É o que temos pra hoje, né, rapaziada? Infelizmente o GamerBR Pro Não está mais fazendo mods O último mod dele foi o do helicóptero E eu não sei Quanto que ele vai voltar Mas temos o Demi aí Pra É Suprir essa nossa Saudade do GamerBR Pro, né? Já que Ele parou de fazer mods de carro, rapaziada Mas temos aí o Demi Ó, 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 ó Nossa Senhora, fi Tá ligado, né, rapaziada? Aqui embaixo também tá meio bugadinho Mas tem ali o motorzinho Como sempre O Demi sempre faz uns modelos bem Bacanudo pra nós Viu, rapaziada? Eu vou deixar o link de download Pra vocês baixar O link do canal dele também E o link de como você passa Do link aí Do site aí Sem nenhuma preocupação, beleza? É isso aí Eu vou deixar pra vocês aí Uma gameplayzinha Enquanto eu tô jogando aqui e tal Com o somzinho em pá Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se for inscrito Compartilha com seus amigos E falou Essa foi a primeira a me quebrar Quem me remendou Fingiu que minha mão Só pra me abandonar Tá difícil de eu me sustentar Jota me curou Mas eu vacilei Ela não vai voltar